Dia 28 de junho, dia internacional do orgulho gay. Claro que eu tinha que ter uma novidade. Primeiro curso de atualização em direito homoafetivo do Brasil, a nível de extensão universitária. Gente, online, com 20 palestrantes, 42 horas, num curso prático, porque este é um novo ramo do direito. Este é um nicho de mercado que nunca foi atendido pelos advogados. Acho que está na hora. Há uma parceria com a Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados, do qual eu sou presidente, da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, do qual eu sou sócia e fundadora, e do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu sou vice-presidente. Você não pode ficar fora dessa.